Tomada 76 Gravando Olá jovens Olá você também meu jovem Olá Como agora eu perdi meu emprego Perdi meu emprego Aê mano tem que andar no meu time Aê tamo junto Como eu perdi meu emprego Agora voltei a fazer aulas particulares Pô você é professor Eu sou professor de português Eu Ciências ocultas Ciências ocultas Aê Então agora se você quiser receber Algumas aulas particulares Com esse professor E com qualquer outra pessoa Até mesmo como é que é sua graça Eu sou rico e lento Com esse rapaz Você faz o seguinte primeiramente Você se inscreve no canal Compartilha Compartilha E se quiser recebermos aí na sua casa Na sua cidade Comenta Ou procura aquele número de telefone Que nós vamos deixar lá no final Isso Porque esses rapazes que são proprietários Deste canal Eles tem Eles tem um tal de Perú de verrugas Festas e eventos Valeu? Falei? Falou Então agora por favor presta atenção Porque nós vamos começar uma aula muito importante hoje Pode ir lá meu professor Presente Estou na aula professor Nós vamos falar Eu fiz a chamada mas eu me atravessei Nós vamos falar Sobre as pirâmides Pirâmides Oh maneiro As pirâmides que foram encontradas em Marte Não era no Egito professor Tem no Egito Tem no México Tem no Peru Oi Peru Engraçado Engraçado tem no Peru Nome do canal Mas assim essa pirâmide no Peru Ele está no Papo do Peru Ou no Rao do Peru Eu acredito que ele está no Papo do Peru Ah bom Porque no Rao acho que nenhum dos peru gosta Ah isso ai Então mas jovem Não se acranhe e não fique comendo Mas agora encontraram pirâmides em Marte Pirâmides em Marte? Que fazem a... Que viagem velho Que viagem Que fazem as mesmas alinhamentos com as pirâmides no mundo após Pô mas foi as mesmas pessoas que construíram aqui e construíram lá Provavelmente os mesmos engenheiros Que viagem velho Que viagem Que viagem Se vocês pesquisarem eu falar mais de vocês Que viagem Se vocês pesquisarem vocês vão ver que encontraram pirâmides em Marte É comprovado professor É comprovadíssimo Professor eu estou vendo Se é verdade eu não sei mas é comprovado Professor eu vi que você é bem sábio professor Corra falou falei Também falo muito em economia E falar em economia professor tem uma parada aí Pra te falar Falou Falei Professor Eu né agora encontrei uma viúva aí professor Uma viúva? É me casei com ela professor Achei que você era sorteio meu jovem Eu era mas casei com uma viúva E sabe o que é interessante professor? Agora essa viúva ela tem uma filha Ela tem uma filha E daí o que aconteceu professor? Falou? Falei E daí meu pai se interessou na filha da minha viúva Que agora não é mais viúva Porque agora é casada comigo Sim Eu estou começando a captar a sua mensagem Então ele casou com a filha da minha mulher Ou seja A filha da minha mulher é minha madrasta e também agora é minha enteada Exatamente É minha filha Falou? Falei Estou entendendo tudo Então O que acontece se ele Se o meu pai casou com a minha enteada Ou seja Ela é minha madrasta Ou é minha filha professor? Eu acredito que ela é filha madrasta Filha madrasta só que tal detalhe Agora a minha mulher está grávida E o que vai acontecer? A minha madrasta vai ser vó do meu filho ou vai ser irmã dele? Mas só Peraí Peraí Só a sua mulher está grávida? A minha mulher você está grávida Mas está grávida do teu pai também não? Não Está grávida de mim Ou seja O meu pai casou com a filha dela Morou? Ela casou O meu pai casou O meu pai casou com a filha da minha mulher E daí a minha mulher está grávida E a uma O filho da minha mulher Ele vai ser irmão da minha madrasta Ou vó do meu filho? Eu acredito que agora não está entendendo mais nada meu jovem Falou e falei Mas então Continua a aula aí professor Vamos tentar continuar essa aula Sabe o que eu estava descobrindo professor? Hã? Que eu vou ser vó de mim mesmo Vó 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 Mas está sendo no final Vó de você Então jovem Você vai ter que pedir quando passar no espelho Pedir bênção para você mesmo Eu já fiz isso Mas sabe o que aconteceu professor? Hã? Eu não respondi Falou? Falei Vamos continuar essa maluca aula Continua aí professor Não sei por que aqueles aparelhos estão ali Mas eu vou cantar professor Eu vou cantar daqui a pouco professor Primeiro dia de aula tem que ter uma música Falou? Então vamos cantar Vamos cantar Não Eu vou escutar você cantar meu jovem Mas professor Vamos lá então Porque provavelmente a letra da sua música eu não conheço Talvez até conheça que ela é Pode ser Ela é música nova ou velha Eu gravei nos anos 30 professor Então eu conheço Então vamos lá Vou pegar o instrumento Vai lá meu jovem Vai lá Então pensa professor Você vai pegar os instrumentos Eu vai pedindo para você Que ainda Não é inscrito nesse insano canal Que se inscreva E você que quiser levar os perus Para a sua cidade Para a sua festa Não esqueça de deixar os comentários Entrar em contato via zap zap e tudo mais Tá dando certo meu jovem? Professor Eu vou chegar cantando Falou? Então vamos lá Falei Ô Múnica Ô Múnica Cha la 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 Cair o que nessas vezes Você me disse assim Cha la 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 Cha la 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 Eu quero você apenas Fora uma luz de um prazer Ô Múnica Oh, o bebê rico te deixou assim E agora eu estou sofrendo por você Por você Não vá, não vá, não vá Oh, bebê querida, tchalalalalala Oh, bebê querida, tchalalalalala Tchalalalalala Chega, professor, chega, meu jovem Agora eu estava curtindo esta música Cansei, cansei meus dedos, professor Nem quero mais tocar nada Falou, quero evitar a fadiga Gostei, quer saber uma coisa, meu jovem? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar seu violão Mais a minha guitarra ou a minha viola E vamos treinar mais cânticos E vamos abrir uma aula de cânticos Oh, falou, cantando Então é possível, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham Na rua, até a próxima Espera aí, professor O que não sentou? Não, esqueci não, está ali Falou Volta lá, professor Tchau 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 Tchau